Opa José Carlos, recebeu aqui a encomenda aqui ó, vindo do seu José Carlos, senhor de estirinho, não pararam aqui, mas vou seguir aqui, vou abrir ali para ver como que está né, já comprei outro na mão dele já, um caba ABS, esse é o segundo carro que foi para o senhor José Carlos né, aqui ó, Armos, Magalhães, Brandão, Sônomismo e Maranhão aqui o pilonuto vem embalado aqui faz as esferas de 8 minutos que eu vou tirar a conta aqui, consiga aqui para pegar o meu vestirinho aqui tem embalado Armos opa, olha aí pessoal, é, rapaz, mais bonito que eu conheci, acredita? é, uma ótima peça aqui, ó, feliz demais, viu? meu carro, obrigado aí, viu? ó top, viu? esteirinho aqui, nota 10 para quem não conhece, nunca adquiriu peça mesmo exclusivo aqui, ó já trocai para aqui a princesa de carmo, número 9168 AM esteja recado aqui, ó data, 14, direitinho é isso aí, uma ótima peça, ó pessoalmente mais linda ainda, valeu, meu carro, obrigado aí, viu?